E bora para mais um look nesse provador, e vamos começar com esse cropped, que é um cropped que está nessa estampa de animal print, que é uma estampa que sempre está em alta, né, e que é super linda, né, veste bem para qualquer um. E olha, esse cropped, você vai ver que ele tem esse detalhe de torção aqui, como se fosse um nó, que traz todo o charme para esse cropped, aqui ele vem com bojo, então ele traz uma sustentação, ele é de manga longa, então ele dá aquela boa esquentadinha, olha, dá para ver, é uma malha bem gostosa, e ele veste, é um tamanho único, então veste do 38 ao 42 tranquilamente. Mas vamos focar aqui nessa saia, que está um arraso, é uma saia cargo, tá, que está no tecido de corino, no PU conhecido também, bom, ele, por ser cargo, ele tem esses bolsos laterais bem grandes, assim, chamam toda atenção para essa saia, ele tem esse cos mais largo, e atrás ele tem um elástico, que traz uma sustentação e uma modelagem bem legal para o corpo. Essa é uma saia de tamanho único, veste do 38 ao 44 tranquilamente, inclusive a Tata já usou ela. Aqui ela compõe esse bolso faca, que também traz esse charme para a saia. Aqui também ele tem esse gancho fake, né, trazendo toda essa imagem do cargo, né, e ela compõe essa fenda que é arrasadora, que traz todo um tchan para esse look, traz todo um tchan para essa peça. Bom, e ela é maravilhosa, é uma das grandes tendências para esse momento, e a gente vê aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir ver tão bem, mas a finalização dela é super bem feita, aqui, ó, a costura dela, compõe uma barra bem, muito bem feita aqui também, e é um look que com certeza vai sair super nessa estação. Então, confira, chama as nossas consultoras e confira no nosso site. E aí